Olá gente, eu estou fazendo aqui agora o sabão em pó porque me perguntaram se o sabão de sal que eu fiz daria para fazer de babosa também. Então eu estou misturando aqui o sabão de babosa, aqui eu tenho o sabão de sal puro, vocês estão vendo aqui, eu até tirei a etiqueta para a gente poder diferenciar e também vou colocar aquele sabão que eu fiz de sal com omo, tá? Vou estar colocando, não sei se vocês estão vendo direitinho aqui, tá? E vou acrescentar bicarbonato e vou acrescentar aqui o que eu achar necessário para a gente fazer um sabão potente. Eu já até comecei aqui a dar uma raladinha no sabão de babosa, ver aqui por dentro como é que ele fica, tá? Eu até troquei, eu estava ralando com esse ralador aqui, mas ficou muito grosso e agora por isso eu modifiquei para esse, tá gente? Então vamos ver como é que vai ficar esse aqui, até lá! Gente, continua aqui ralando, tá? Olha para cá, tem bastante sabão aqui, ó, tá vendo? De tudo quanto é tipo, de fermento, de leite de coco com bicarbonato, tem muita coisa. Mas o que eu quero mostrar a vocês, ó, esse ralo é bem melhor, gente, o outro deixa um pouquinho grosso, esse aqui já sai fininho, tipo um sabão em pó mesmo, ó. Então, muito bom, aí as pessoas ficam falando assim, André, você vai fazer a potencialização dele, já sei o que você vai colocar. Você vai colocar bicarbonato, você vai colocar sal, você vai colocar barrilhelé, você vai colocar isso. Não, não vou colocar nada disso, gente, presta atenção. Às vezes, nós nos encontramos em situações difíceis, não temos condições de comprar um sabão em pó de melhor marca. Apesar de que, sabemos que a gente comprando essa marca assim, ele não faz tanta espuma, não faz nada disso. Mas como nós fazemos sabão caseiro, nós podemos potencializar esse sabão como? Você rala o seu sabão, que é muito potente, tem a soda, né, você prepara ele com todo carinho. Então, você vai ralar ele, como eu tô ralando aqui agora, eu já vou demonstrar pra vocês, porque eu vou terminar depois pra poder colocar na loja pra vender. Então, por exemplo, eu comprei essa marca aqui, ele é rosa e quis comprar até rosa, tá? E ele tem um perfume muito bom, mas ele não fica tão potente, ele não espuma tanto. O que eu vou fazer? Olha só, gente, simples e prática, porque aqui ainda tem uns pedacinhos do outro, que eu ralei com outro ralo, mas dá pra mostrar pra vocês. Eu vou misturar, gente. Então, eu vou potencializar este sabão aqui com o meu sabão caseiro. Eu não vou botar bicarbonato. Neste sabão aqui que eu tô colocando aqui, que eu tô ralando o sabão de sal que eu falei com vocês, tá? Ó, então, eu estou potencializando este sabão aqui. É o que vocês podem fazer em casa. Aqui vocês podem passar por outra peneira, se vocês quiserem. Por quê? Porque aí, as pessoas geralmente falam assim, ah, mas este sabão não tem perfume. Pronto, nós resolvemos a situação aqui, ó. Agora tem perfume. Vocês procurem um sabão que seja baratinho. E que as pessoas digam que não tem potência. Mas que seja cheiroso. Pesquisem antes. Este aqui eu sei que é cheiroso. Tem outro ali também que eu sei que é cheiroso. Então, como é que eu faço com o meu sabão em pó? Para eu poupar, quer dizer, aqui eu comprei só 500 gramas. Mas aqui eu vou pesar na balança. Com certeza. Vou ter muito mais. Aqui você vai deixar secar, tá? Vai deixar secar, ó. Porque eu ralei com um ralo grande. Então, ficou assim. Mas deem preferência, se vocês puderem para fazer, com este aqui. Ou então com aquela peneira de pedreiro, gente. Mas tem que ser uma pequenininha. Demora um pouquinho, mas, ó. Rala bem fininho. Então, este aqui, ó, sabão de sal. Então, eu aqui com sabão de sal. Porque a Denise, a minha amiga, a Denise perguntou. Dá para fazer sabão em pó? Dá. Mas não fica cheiroso. Então, ele é potente? É. Ele faz espuma, mas não fica. E, gente, outra coisa. Quando a gente fizer o sabão em pó, o nosso sabão em pó, e ele não tiver o perfume, independente de ter perfume ou não, a gente tem que usar o maciante de roupa. Entendeu? Aí, no caso de você não ter condições de comprar o maciante de roupa, faz isso aqui que eu estou fazendo. Entendeu? Mistura. Meio quilo ou um quilo, se você tiver condições. Porque tem aí sabões artesanais, que eles estão sendo vendidos, vendidos até dois e pouco. Pelo menos aqui no mercado tem. Entendeu? São sabões artesanais, assim como o nosso. Só que ele já tem a máquina para estar amassando, triturando o sabão, tudo direitinho. É um artesanal mais profissional. Entendeu? Mas para o lado profissional. A pessoa já está... Nossa, que artesanal arcaico mesmo. É bem... É bem tão, tão... Tão distante ainda de uma fábrica. Mas... Não deixa de ser um sabão em pó. Então, aqui, ó... Deixa eu tirar. Para mim, está com cheiro muito bom. E se eu quiser colocar qualquer outra essência aqui, né, gente? Pode colocar. Aqui eu coloquei um pouquinho. Eu fiz um pouquinho para vocês. Mas eu vou fazer a quantidade maior. E como você faz, Andréia? Se eu quero vender, tá? Vou botar bem assim, ó. Bem simples mesmo, gente. Para vocês poderem ver. Tá? Mas vocês penerem fininho. Eu estou aqui dando um exemplo para vocês. Tá? Procurem vender em plásticos assim. Já que você não tem ainda a sua... Se você não tem a sua patente. Se você não tem, né, aquele plástico padronizado. Tá vendo aqui, ó? Não fica uma coisa feia. Não fica. E você informa a pessoa. Olha. Esse sabão aqui, ele ainda eu não consegui. Se você não conseguir, porque também tem essência em pó, gente. Tá? Aqui eu estou dando uma dica básica para você poder estar multiplicando e fazendo com que o seu sabão em pó, ele fique cheiroso. Ou seja, o sabão em pó que você comprou, baratinho, porque você não tinha condições. Você vai tornar ele potente usando o seu sabão em barra, tá? Pode vender, André? Pode. Mas tem que ralar bem fininho, tá, gente? Aqui eu fiz assim, ó. Aí aqui você pode, tanto tem aquela maquinazinha de lacre. Ou você pode dar um nozinho e cortar aqui o biquinho, digamos assim. Você pode prender com uma fita daquela durex larga, tá? Tem aquela seladora, né? Então, quem tem condições, quem não tem condições, já tem a sua clientela. E a clientela sabe que você é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa higiênica. E que você fez assim, poxa, você vai vender. Gente, eu vendo por encomenda. Eu vendo, coloco lá na loja. Então, aqui, ó, como é que ficou. Aí eu coloco uma etiqueta tipo dessa aqui. Essa aqui eu botei, ó, sabão em barra. Aí eu vou botar sabão em pó. Entendeu? Pra ele não ficar estirando mal. Deixa eu pegar aqui só a balança pra vocês verem. Isso, caiu aqui um lenço. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar a cara aqui. Pronto. Vamos ver. Ó, aqui deu R$5,98. R$5,99. Tá, gente? Deixa eu ver se eu mostro vocês aqui, direitinho. Ó, R$5,99. Ó, R$6,99. Tá vendo? E como é que ele tá? Mais um pouquinho que eu coloco, que eu ralho, né? Que caiu tudo no chão, gente. Olha só que beleza. Caiu tudo no chão ali. Beleza. Então, eu vou terminar de ralar isso aqui pra poder estar colocando. Ó, aqui ainda tem sabão de sal que eu fiz, ó. Tudo isso aqui eu vou fazer pela madrugada pra poder colocar lá na loja e vender. Então, como vocês veem, ó. Aí eu peço aqui, tá? Tá dando pra ver o rosinha. Tá? Então, você compra um sabão em pó baratinho. Isso aqui eu não paguei nem R$3,00, né? Isso aqui eu não paguei, não. E você consegue vender por um bom preço. Porque eu não ralei nem duas barras aqui, gente, de sabão. Eu peguei aqui, ó. Pode ver que eu ainda, ó. Tô terminando ainda de ralar a barra. Essa barra aqui, porque eu não vou, não chego até o final, ó. E essa barra, e coloquei aquilo ali. E já deu 600 gramas. Que aqui, meu, o negócio é que tá difícil. Daqui a pouco vai chegar a... Há um quilo, tá 600 e um já. Entendeu? Vamos lá ver. Isso. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. É uma receitinha simples. Mas porque foi a pedido, vocês estavam me perguntando muito. Andréia, tal. Posso fazer... Deixa eu tirar aqui, que eu não preciso fazer pra ninguém, não. E que ninguém paga, não, né? Então, gente. Aí, a gente, ó. Ou você faz pra você mesmo. Pra você poder, né? Ter uma economia muito grande. Porque, gente, presta atenção. Uma caixa de um homo. Ou uma caixa de um outro sabão em pó aí. A gente já viu caixa de um homo 9,99. Aqui onde eu moro é roça. Eles metem a mão. Então, não dá certo, não. Então, eu faço mesmo pra mim. E faço pras outras pessoas. Então, aqui, eu coloco facilmente 6 reais, 7 reais. Dependendo da quantidade que eu colocar ali no pacote. E as pessoas falam, sabão rende, o sabão é bom. De imediato, eu coloco, assim, um pacotinho a 5 reais. Se eu vejo que tá saindo bem, eu vou acrescentando o preço. Entendeu? E assim vocês façam também. E eu vou fazer agora aqui, ó. Com esse de sal que eu mostrei. Com o homo, lembra? Então, aí eu vou fazer só com ele. E vou ver se eu coloco uma essência nele. Tá? Aí, eu vou poder passar pra vocês. Mas isso aqui é uma dica caseira. Que dica caseira é essa, Andréia? Seja repetitivo. Você compra uma marca inferior. Veja a fragança. Ah, gente. Chega lá no mercado, dá um decadinho devagarzinho. Isso como eu faço. E vê se ele é cheiroso. Esse aqui, ó. São perfumes intensos. De flores. Entendeu? Então, você pega 500 ml desse aqui. Você rala uma, duas barras. Vê quanto é que dá mais ou menos. Calcula o teu... O quanto você gastou. E o quanto você vai gastar aqui. Não misture só em duas barras. Deixe pra misturar mais. Entendeu? Se você quiser botar uma outra marca. Você pode colocar também outra cor. Eu costumo misturar também com esse aqui, ó. Esse aqui tem um perfume e uma superação muito... Entendeu? Ele é muito bom também. Eu costumo usar ele também, tá? Ó. Vê que ele já tá até aqui, ó. Porque eu faço meus sabões. É assim que eu faço. Agora, se você quer potencializar... A potencialização que todo mundo costuma fazer, você pode usar o bicarbonato. Ó. Esse aqui é o bicarbonato. E as outras coisinhas, mas... Que a gente já conhece, né? Pra potencialização. Tem gente que coloca sal. Tem gente que coloca... Ih, já vi tanta coisa. Tá? Mas aí, espero que vocês tenham gostado. Ó. Nosso pacotinho. Vamos botar ele aqui assim, né? Vamos tirar foto dele. Tá bom? Agradeço a vocês mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Muito mesmo. Vocês são canal... Não só canal. Vocês são canais. Tá? Não só pra uma coisa. Pra várias coisas. De bênção pra minha vida. Tá bom? Então, que o Senhor possa multiplicar bênçãos e bênçãos em todas as áreas da vida de vocês. Um beijão. Tchau. Amo vocês. Amo vocês. E aí Obrigado.